Música 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 Poderá Parar Quando a gente nós somos um Vamos levar Por onde for Que o rei O mundo te conhecerá Vamos refalhar Tua salvação Vai em cima, vai em cima, vai em cima Vai em cima, vai em cima Vai em cima, vai em cima Eu sou um socorro Formos escolhidos Pra brilhar Tua luz Mudar a história Pegar seus corações Arte a chama Nada da Tua Paixão Um só corpo Um só coração Um só corpo Um só corpo Um cérebro Que o cerco as mãos Vamos levar Curitiba Nada poderá Dar Hoje nós somos um, todos nós somos um, todos nós somos um, Cristo rei, tudo o que será, vamos espalhar, nossa coração Eu queria que você agora pudesse me pegar na mão do cê, vamos pegar na mão do cê, vamos aí Fala nos olhos e diga nós somos um, mas ela diga nós somos um Mas volta a mão dele, levanta a mão dele Canta assim ó Nós somos teu povo, três luzes aqui, salve o céu Em ti, somos um, em ti Olha a frase ó Nós somos teu povo, três luzes aqui, salve o céu Em ti, nós somos um, em ti Nós somos teu povo, três luzes aqui, salve o céu Em ti, nós somos um, em ti Senhor, Senhor, você vai fazer um profético nessa tarde, diga aleluia Aleluia Você vai baixar pra direita e pra esquerda Nós vamos fazer uma do profético, onde você for direita, a palavra do Senhor será em vida pela vida da tua vida Vamos lá, que o milho é teu Pro lado esquerdo, vamos lá Nós somos teu povo, três luzes aqui, salve o céu E mais uma vez, mais uma vez das chamas Nós somos teu povo, três luzes aqui, salve o céu E mais uma vez, mais uma vez das chamas Nós somos teu povo, três luzes aqui, salve o céu Em ti, nós somos teu povo, três luzes aqui, salve o céu Quando, com a culpa do seu alto Onde for, isso morreu O mundo te conhecerá Quando te espalhar Nossa, não me importar Sou, sou meu Curitinho Quem gostou faz barulho aí Glória a Deus Galera, é o seguinte, está chegando vários objetos